Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica falando sobre a operação da divisão. Na videoaula de hoje a gente vai fazer a seguinte conta, o número 32 dividido pelo número 4,5. Como que a gente faz uma divisão quando você tem um número inteiro e você quer dividir esse número inteiro por um número que ele é decimal, é um número com vírgula? Bom, para você fazer essa divisão é bem simples, você vai montar igual a qualquer outra conta de divisão. O primeiro valor que você colocou aqui, que é o número 32, é o número que você quer dividir e você quer dividir ele 4,5 vezes. O segundo valor é o valor que vai estar dentro do sinal da chave. Então você vai colocar 32, vai colocar aqui a chave e o 4,5. Se você não gostar de resolver uma conta quando você tem a vírgula, você pode tirar essa vírgula daqui. Para você tirar a vírgula é só você pegar esse 4,5 e multiplicar ele por 10. Só que para compensar e a sua conta não fique errada, você vai ter que multiplicar por 10 também o número 32. 4,5 vezes 10 vai dar 45. Basicamente é um movimento a vírgula, uma casa, para o lado da direita, tudo bem? E aí você vai ter o seguinte valor, 40 e 5. Se você pegar o número 32, é a mesma coisa de dizer que você tem 32,0. E quando você multiplica por 10, vai acontecer a mesma coisa. Essa vírgula vai se movimentar uma casa para a direita. Acaba que você vai ficar com 0 aqui e a vírgula vai ficar aqui. 32 multiplicado por 10 é igual a 320, tudo bem? Então, multipliquei por 10, 32. E multipliquei por 10, o 4,5. 4,5 virou 45. E o 32 vai virar 320. Agora, é só você fazer a sua divisão, 320 dividido por 45. Ué, professor, mas eu não ia fazer a conta 32 dividido por 4,5? Sim, só que 320 dividido por 45 vai ser o mesmo resultado. Então, você pode fazer isso para você evitar de ter um número com vírgula aqui. E aí você consegue fazer a sua continha mais facilmente. Vamos pensar agora em uma tabuada para o 45. Olha só, se eu pegar o número 45 e multiplicar ele por 1, obviamente vai dar 45. E o 45 agora multiplicado por 2 vai dar 90, que é o dobro, né? Agora, vamos pensar assim. A gente quer chegar no número 320, tudo bem? Ó, para chegar de 45 para 320, eu posso ir pulando um pouquinho. Ao invés de eu fazer 45 vezes 3, eu já vou pular para 45 vezes 4. Quanto que é 90 vezes 2, né? 9 vezes 2 é 18, 90 vezes 2 vai dar 180. Ó, 180 eu já cheguei mais perto. Agora, eu vou tentar pular um pouquinho mais. Eu vou pegar esse 45 e vou multiplicar ele por 6, porque eu quero chegar em 320. Eu sei que se eu fizer por 5, eu não vou chegar. Talvez nem por 6. 45 vezes 6, isso vai dar 270. 270, ainda está longe um pouco. Agora, eu vou 1 por 1. 45 multiplicado por 7. 45 vezes 7 vai ser 315. Ó, observe que eu já estou bem perto de 320. Mais do que isso, eu vou passar. 45 vezes... Se você fizer 45 vezes 8, vai dar 360. 360 é maior do que 320, então você não vai utilizar. Você vai usar esse 45 vezes 7. Então, você vai colocar aqui embaixo 7 e vai copiar o resultado aqui, 315. E vai fazer uma subtração. 0 menos 5 não dá, pede emprestado para o vizinho uma unidade. O vizinho vai ficar com uma só. 10 menos 5 é igual a 5. 1 menos 1 é igual a 0. 3 menos 3 é igual a 0. Ficou aqui 2 a 0 à esquerda, né? 0 à esquerda é 100 vírgula. Você pode ignorar. Você só tem o número 5 aqui, então. Agora, o que você pode fazer? 5 dá para dividir por 45? Não dá. Porque não tem 45 vezes 1 já é maior do que 5. E aí, não vai dar para eu fazer essa subtração, né? Vai ficar um número negativo. O que eu tenho que fazer? Vou multiplicar por 10 apenas esse 5. Eu não vou multiplicar por 10 o 45, tá? Você não vai fazer igual você fez no início. Aqui eu vou colocar um 0, porque eu multipliquei ele por 10. E para compensar, como eu não posso compensar aqui em cima, eu vou compensar aqui embaixo. Colocando uma vírgula aqui, tá? Se você multiplicou por 10, você coloca uma vírgula aqui, tudo bem? Agora, 45 vezes quanto dá 50? Ou chega mais próximo de 50? Bom, 45 por 2 dá 90, que vai passar. 45 por 1 vai dar 45. Então, você vai colocar 1 aqui e vai copiar aqui embaixo 45. Olha só, 0 menos 5 não dá. Pede emprestado uma unidade para o vizinho, né? Vai ficar com 4 unidades. 10 menos 5 é igual a 5. 4 menos 4 é igual a 0. Esse aqui é um 0 à esquerda, você pode ignorar. Olha só, ficou o 5 aqui de novo. Então, o que você vai ter que fazer? Novamente, multiplicar por 10, adicionar um 0 aqui. Isso aqui você não pode colocar uma vírgula aqui. E você também não precisa acrescentar um 0 aqui, como algumas pessoas pensam. Só vai acrescentar um 0 aqui, pessoal, se vocês tivessem que multiplicar por um valor maior do que o 10, por exemplo, por 100. Aí sim você acrescentaria um 0 aqui. E a próxima vez, se você precisasse multiplicar por um 1.000, aí você poderia adicionar outro 0, tá? A gente tem outras continhas no canal onde eu explico isso melhor. Nesse caso aqui, você basicamente fez a mesma coisa que você tinha feito aqui em cima. Você multiplicou por 10. E aqui você fez a mesma multiplicação por 10. Então, você não precisa compensar em nada aqui. Agora, você só vai fazer 45 vezes quanto vai dar 50? Você vai fazer por 1 de novo. Você vai ver que aqui virou uma dízima periódica, né? Vai ficar 7,111 eternamente. Então, aqui vai ficar 45. Você vai subtrair, vai dar 0,5. E vai continuar dando a mesma resposta. Agora, se você fizesse, então, a conta 32 dividido por 4,5, qual seria o resultado? Aqui embaixo ficaria, ó, como resposta, 7,111 eternamente 1. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Eu espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução desta questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau! Tchau, tchau!